O que é isso? Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas brigadas Dois vai tola, barraqueira é quatro dias de chibata Se liga galera, olha a pisada tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas brigadas Dois vai tola, barraqueira é quatro dias de chibata Caixa a saquenga, parei não loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Caixa a saquenga, parei não loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Caixa a saquenga, parei não loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cacha a saquenga, parei não loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Se liga a galera, olha a pesada tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quegras ligadas Dois baitola, barraqueira, quatro dias de chibata Se liga a galera, olha a pesada tá chegando Aloguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quegras ligadas Dois baitola, barraqueira, quatro dias de chibata Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vem comigo, vem Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Mão, é nada diferente É nada diferente Olha, olha, olha Olha, olha, olha Zé Filho da Facu tamo junto, hein? Eu sei que tudo nessa vida o dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro é o problema e hoje tem só vim pro mato, só de raça que sabe jogar Mente-me e andaram no posto, favelado, tô gostado, mas estilidades é bom Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E volto do quadro, empim nesse rabo, caralho, gostosa, lá e vai E quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E volto do quadro, empim nesse rabo, caralho, gostosa, bota, bota E quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E volto do quadro, empim nesse rabo, caralho, gostosa, bota, bota, bota Você tem tudo nessa vida, o dia passa, mas não vou deixar a vontade, eu tenho pra passar Tô bem, dinheiro é o problema e hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar Mente-me e andaram no posto, favelado, tô gostado, mas estilidades é bom Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E volto do quadro, empim nesse rabo, caralho, gostosa E quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Me boto de quadro, empim nesse rabo, caralho gostosa E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Me boto de quadro, empim nesse rabo, caralho gostosa Pegada de fé, né? Olha o que vê Piscina São José, você levanta o jute Eu passei carro do rei do Brantão Jout A linda pro de todo o de Deus Galego, gulio e caribim, loja e da região tem que respeitar E me ligou às sete da manhã Com certeza virou a noite bebendo Me quer de novo, não dá pra negar Contra a saudade, não tem argumento Tá se enrolando nas palavras, mas o objetivo Não vai se enrolar comigo Tá disso eu já esperava Tá virando vício O álcool é o nosso cupido Era de se esperar É o nosso jeito de amar Era de se esperar É o nosso jeito de amar É o nosso jeito de amar E me ligou às sete da manhã Com certeza virou a noite bebendo Me quer de novo, não dá pra negar Contra a saudade, não tem argumento Tá se enrolando nas palavras, mas o objetivo É de se enrolar comigo Tá isso eu já esperava Tá virando vício O álcool é o nosso cupido Era de se esperar É o nosso jeito de amar Era de se esperar É o nosso jeito de amar É o nosso jeito de amar É o nosso jeito de amar Era de se esperar É o nosso jeito de amar É o nosso jeito de amar O outro da mente é o nome dele Aí, rapariguinha, tamo junto, hein Vitória, poloseira É que pipi no nosso, tamo junto, hein Mo parceiro e talmeida Tô louco Vem arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os canos Já imaginei a gente num lugar sob bebidas Com uma minicópea sua, outra minha Um jardim do amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém E vem neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os canos Já imaginei a gente num lugar sob bebidas Com uma minicópea sua, outra minha Um jardim do amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vou fazer galos ao pé que tamo junto Gabriel da 50, show de vez Pegada diferente É pra todo mundo vem Vai mozão faz de novo aquela posição Vai mozão faz de novo aquela posição Eu quero ver tu sarra nesse mão no paredão Eu quero ver tu sarra vem comigo vem Se tá cundão, eu passo a rama e gostei do seu rabetão Se tá cundão, eu passo a rama e gostei do seu rabetão Se tá cundão, eu passo a rama e gostei do seu rabetão Eu liga assim, eu liga assim, ó Eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro Puxa da alho, beijo Eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro Estou gostou Cegada de fé Cheio de lagrim E vai mozão, faz de novo Aquela posição Vai mozão, faz de novo Aquela posição Eu quero ver tu sarra nisso e mando o paredão Eu quero ver tu sarra nisso e mando o paredão Se tá cundão Eu passo a rama e gostei do seu rabetão Se tundão Eu passo a rama e gostei do seu rabetão Se tundão Eu passo a rama e gostei do seu rabetão Se tundão Vem Eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro Vem Eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro Puxa da alho, beijo Mas se anda, levite, show Cegada de graça Caiu de morar Espeita a qualidade Tem nada diferente Olha o suído, olha o suído Nossa e Jefferson tamo junto E no pozeiro É difícil encontrar Um amor igual ao que você Deu Mas bem é difícil Começar Chega perto de alguém Só vejo você Eu já bem que tentei Mas com você me acostumei Será o brilho do seu olhar E me faz viajar Que é com você Pode crer voar até o final Da minha vida com você E pode crer voar até o final Mostrando que era você E pode crer voar até o final Da minha vida com você E pode crer voar até o final Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor Wesley CD Francisco Cabinim Estourou Tamo junto Branca Brasileiro Massimo tamo junto Vitrinho Fuloseiro Vem! É do som da mídia É do som da mídia O arão da sete O tanque estourou Ainda faltou É difícil encontrar Um amor igual ao que você Deu Também é difícil conversar Chegar perto de alguém Só vejo você Eu já bem que tentei Mas com você me acostumei Será o brilho do seu olhar Que me faz viajar Que é com você E pode crer voar até o final Da minha vida com você E pode crer voar até o final Mostrando que era você E pode crer voar até o final Da minha vida com você E pode crer voar até o final Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor É cada dia diferente Vem! Olha o que zê Estou suindo aí a paz E atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing Eu vou soltar Atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing E Andoleta, Andoleta Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça Andoleta, Andoleta Puxa o WB, puxa o WB Andoleta, Andoleta Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça E Andoleta, Andoleta Puxa o WB Vem! Dote do paredão estourou Vem! E atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing Eu vou soltar Atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum Sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing Assim ó Andoleta, Andoleta Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça E Andoleta, Andoleta Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça E Andoleta, Andoleta Desce, desce, desce Com a mãozinha na cabeça Vem! Pegada diferente Respeitar